Eu não tenho inveja Eu só tenho inveja de quem me disser Que nunca bebeu por uma mulher Que nunca sofreu desilusão de amor Eu não tenho inveja de quem é bonito Lá no meu distrito eu sou gente bem Por ser deste lema eu digo e repito Quem tem gabarito sabe o que convém Eu não tenho inveja de quem é artista Meu ponto de vista vai um pouco além Eu só tenho inveja de quem me disser Que nunca bebeu por uma mulher Pois eu sei que é glória que bem poucos têm Eu não tenho inveja de quem é valente Porque muita gente brigando morreu Eu não tenho inveja do inteligente Tenho claramente o que ele escreveu Eu não tenho inveja nem da própria morte Tenho um santo forte que Jesus me deu Eu só tenho inveja de quem me disser Quem nunca bebeu por uma mulher Esse eu considero mais feliz que eu